Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão e o Mig. Falamos direto da Águia Automecânica e vamos começar agora um BDA a gasolina. Sim, é novidade esse, né? Você nunca tinha falado BDA a gasolina? Tinha? Não, nunca. Então tá, fala aqui, ó. Essa aqui é a novidade, BDA a gasolina. Essa aqui é a novidade, porque é gasolina e gasolina. Isso! Tem um pokémon na peça do carro. Você tá falando que língua, meu filho? Tá falando norueguês? Que língua é essa? Não, é que eu não consigo falar. Ah, tá. Olha, tem alguém ligando. Ligação recebida, gravação interrompida. Vamos agora mostrar um vectrão de inscrito do BDA aqui de Sinop. Aquela geração, acho que é a terceira geração, é isso? Mach 3, é assim que fala? Top sensacional, cara. Vamos lá. Top gato. Quem melhor que ele, que o menino chinês? Menino. Cadê ele, embaçada? Olha o capricho do menino chinês no balanceamento dessas rodas. Não, olha aí. O que você tava fazendo ali, menino chinês? A porta, a calotinha. Você tava prendendo a calotinha? Meu Deus do céu. Dá uma olhada nisso aí. Olha o apresentador mostrando. Vocês tão percebendo que a roda foi lavada, né? Lavamos as rodas pra balancear. Olha aí. Balanceamento feito. Olha lá, chumbo novo ali. Chumbo novo aqui. Sensacional. As quatro rodas. Deixa eu encostar aqui. As quatro rodas. Olha o menino chinês dando tal entrada novamente. Olha aí. Passando a colinha ali na calotinha. Esse é o menino chinês. Esse é o menino chinês. Filho de dona Salete. Filho de dona Salete. Aqui tão fazendo a revisão no sistema de arrefecimento. Olha só. Bomba d'água vai ser trocada. Vou mostrar pra vocês a bomba d'água dele ali. Vocês vão ver que coisa. Bomba d'água trocada. Kit correia dentada. Ó, mas o seguinte. Mas o seguinte. O senhor Burns, do jornalismo brasileiro, falou que não precisa trocar o tensor. Então nós vamos trocar só a colinha dentada. Beleza? Beleza. Não precisa trocar o tensor. Né, Miguel? Fala que não. Tá errado, Dedé. Tem que trocar o tensor. Tá errado, Dedé. Tem que trocar o tensor. Isso. Agora você falou português. Você tava falando norueguês naquela hora, não era? Senegalês, sei lá. Hindu. O que língua você tava falando? Então, moçada. Tá aqui, ó. O serviço está no meio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, mais um detalhe. Olha só. O radiador também foi trocado. Mas será trocado, certo? Aí o menino chinês já lavou a frente. Vocês conhecem o protocolo Águia, né? De lavagem do painel frontal, ó. Lavou toda a frente do carro aqui. Olha aí. Lavou a frente do carro. Tirou esse farol. Tirou esse farol aqui, China? O farol vai fazer um reparo no farol ali? Hum. Pra tirar o radiador, moçada, precisa tirar o farol também. Olha que mão de obra. Tirou essa travessa superior aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui assim, ó. Vai uma travessa superior. Mas o radiador tá tirado. Missão dada e missão cumprida. Certo? Na parte da suspensão aqui, ó. Suspensão é só freio, China. Tem alguma coisa a mais. Moçada, aqui na suspensão só puxa da barra e bieleta mesmo. Tá aqui no chão. O apresentador. Disco e pastilha será trocado também. Certo? Tudo dentro do protocolo Águia. Na traseira aqui foi feito o balanceamento já, ó. As rodas lavadas. Cadê a bomba d'água? Coloca a bomba d'água em cima daquele... Desse negocinho aí. Olha o apresentador. E é um vectra, moçada. Collection. Deve ser dessas... Dessas edições especiais, né? Olha aí. A roda lavada, balanceada. Uma aranha. Sensacional, né? Sensacional. Olha aqui a bomba d'água. Olha aí. A bomba d'água. Aí a bomba d'água. Toda corroída. Dá uma olhada isso aqui. Olha só. Impressionante, né? Olha só como que corrói. Então, bomba d'água. Kit corredentada. Claro que vamos trocar o tensor. É óbvio que iremos trocar o tensor. O menino chinês já tá lavando. Olha, ó. Tá desmontando o alojamento do filtro de ar. Pra lavar. Menino chinês. Vou te falar uma coisa, viu? Você é o menino mais chinês do mundo. Né, mig? Menino mais chinês do mundo. Mais chinês. Olha o chinês aí, moçada. Aqui, ó. Isso aqui é a capa da correia dentada, certo? Não tá aquelas capas como a gente já viu. Suja, ó. Mas olha a poeira que tem. Então vocês vão ver aqui, ó. Isso aqui quando a gente tira, né? Sai assim. Olha o meu dedo. Passa o dedo aí, apresentador. Nossa, ficou super sujo agora. Ficou super sujo? Olha aí, gente. Ó, o apresentador falou. Ficou super sujo. Que coisa, né? É, ficou muito preto. Então. Tá vendo? Então é isso. Vamos dar uma olhada embaixo aqui do vectrão. O menino chinês aqui, moçada, já deu aquela revisada. Vamos ver a oeste do carro. Netão, a quilometragem do vectra. Vamos ver aqui, ó. 105.606. Certo? 2011. Aditivo, bardal B12 Premium, bieletas, filtro de combustível, corredentada, óleo sintético. Tudo do bom e de melhor pra esse carro aí. Revisão do vectroso. Sensacional. Falei, mig, BDA a gasolina. BDA a gasolina. Vocês sabem quem tá fazendo barulho, né? Vocês sabem, hein? Vocês sabem quem começou a fazer barulho ali agora, né? 10 minutos de vídeo assim, gravando, você não pode esperar, não? Muito bem. Retomando o raciocínio. Olha aí o apresentador. Olha que carro inteiro. O carro muito inteiro. Eu gosto de ver essas coisas do carro, ó. Essas capas técnicas aqui, ó. Olha como que tá certinho no lugar aqui, redondinho, ó. Parafusadinho, não tá quebrado. Tem umas que quebram isso aqui, ó. Fica maior o buraco do que a roela, certo? Essa roela que segura aqui. Aí ela passa pra baixo aqui, ó. Você tá vendo, ó? Estão todas... Até aquela linha de regulagem, ó. Tá presa. Ó, muito bom, hein? Muito bom mesmo. Olha aí. Carro original. Assoalho dele. Olha que assoalho top aqui. Show de bola, hein? Show de bola. Show de bola, amigui? Vecra do nosso inscrito de Sinop. Fã do canal. Fã do canal. Trouxe o carro aqui. Falei, vamos mostrar pra você, sim. Olha aí. Olha o filtro novo já de lugar. Filtro de combustível. Esse é o menino chinês, nossa. Terminal de direção. Colocado novo. Os dois terminais em direção. Beleza, né? É ele mesmo, sabe? É o menino chinês ali, ó. Vectroso do nosso inscrito de Sinop. Rapaz, vocês acreditam que naquela tomada anterior ele esquentou? Muito bem. Olha aí. Já mostrei, né? Para dar corredentado aqui. Mas deixa eu mostrar o protocolo águia de emperequetamento. Deixa eu ficar no nível aqui. Já que é inscrito do canal, é inscrito do Sinop, BDA gasolina. Vamos mostrar aqui pra vocês o serviço que foi feito ali na troca das pastilhas, do disco. Vamos mostrar. Vamos lá. Deixa eu chegar no nível ali. Para ficar no nível dos olhos. No nível dos olhos. Então, vamos lá. Deixa eu chegar lá. Vamos dar um confere. Vamos dar um confere. Vamos lá. Olha isso. Olha lá. Disco novo, pastilha nova, pinça pintada. Que beleza, né? Olha que detalhe, moça. Sensacional, né? Isso aí? Sensacional. Serviço top gun. Olha só, que beleza. Olha aí. Pintou a pinça. Show de bola, né? É isso aí. Esse veículo, esse vectroso, ele tem freio disco nas quatro rodas. Então, tá aqui, ó. Também tem aquele pintor aqui na partilha traseira. Show de bola. Olha aí o apresentador. Olha o apresentador. O que foi, apresentador? Olha o outro lado. E aí? Então, tá aí, ó. Vectrão. Agora, o que acontece? Olha que coisa. Falando do radiador. Tava o radiador no orçamento. Veio nada mais, nada menos que cinco modelos de radiador e nenhum deu certo. Então, dada essa circunstância, eu levei o radiador na empresa que faz radiador pra gente e eles vão restaurar, vão recuperar o radiador. Recuperar. Essa é a palavra, beleza? Eles vão recuperar o radiador. Show de bola? Olha aí o apresentador. Calma, meu apresentador. Então, é isso. Então, o radiador vai ser recuperado. E aí, depois, vão montar a bomba d'água, corredentada, tudo. Beleza? Tudo dentro do protocolo Águia. Show de bola, né? E o dono do Vectra, nosso fã aqui de Sinop, fã do canal, obviamente. Nosso não, do canal, que não existe, é o canal. Então, aquele abraço, amigão. Valeu, hein? Tamo junto. O Vectroso do nosso escrito de Sinop. Aí, o menino chinês. Tá no comando do ataque. Já colocou o retentor novo lá atrás, ó. Ó, o retentor do comando de válvula. Esse é o menino chinês. Bomba d'água nova. Olha lá, que beleza. O retentor traseiro, né? O tensor da corredentada. O novo. O tensor tem que colocar novo. Tá vendo? Olha que beleza. Serviço do menino chinês. Lavou a capa da corredentada. Lembra que eu mostrei pra vocês? Como tava isso aqui? Tudo empoeirado, tudo sujo. Olha aí. Olha agora como está. Eis o protocolo Águia. Lavando todos os componentes que a gente está trabalhando. Sobre os quais nós estamos exercendo um reparo. Beleza? Então, tô aqui. Certinho. O disco que já mostrei pra vocês, né? Disco novo. O radiador também tá no concerto. Daqui a pouco eu tive o radiador. Que aí a gente termina o Vectroso. Beleza? Serviço Top Gun. Vectrão do nosso inscrito de Sinop. Fã do canal. Olha lá. Olha o detalhe. Como é que fica top as pinças pintadas na roda. Agora pronto. Olha lá a montadinha. Olha lá. Show de bola, né? Olha lá o detalhe. Mudei a configuração da câmera aqui. Pra ver como é que fica, beleza? Se melhora o vídeo. Eu achei que foi meio próximo no começo, nas primeiras partes. Olha lá. Show de bola, né? A pinça pintada. Roda balanceada. Ele mesmo. O filho de Dona Salete. Menino chinês dando aquele confere. Olha aí. Olha o filho dando aquele confere. No carro. No motor. Checklist. Sabe o checklist que você faz? Pra entregar? Então. Revisão de entrega. Olha lá. Água. Seu menino chinês. Ó. Vocês acompanharam, né? Correia dentada. Trocado. Bomba d'água. Deu talento no motor. Desmontou a frente. O radiador. Como eu falei pra vocês no vídeo. O radiador não teve... Não achei o modelo de radiador, gente. Não achou. Mas aí que deu conserto. Ficou legal. Tá arrumado o radiador. Beleza? Ó. O vectrão tá zerado. Olha só. O selo aqui. Tudo selado, o vectra. Beleza? Então o radiador. Deu conserto. É. Escolho do top. Então vocês viram aí? O radiador depois de cinco tentativas de modelo de radiador não veio certo. Então arrumamos o do cliente aqui. Do nosso inscrito. Olha como esse carro tá inteiro. Selos. Selos de fábrica ali. Ali. No capô. Ali na torre. Olha que beleza. Que carro top. Por dentro aqui ó. Vamos começar agora a higienização do ar-condicionado. Olha aí. Vamos fazer o dinheiro chininho. Vamos fazer daqui a pouco ó. Olha que beleza. Carrão né. Carrão. Show de bola. Dá pra partir nele ali pra nós chininho. Motor 2.0. Vamos escutar a melodia. Vamos escutar a melodia do motor H2.0. Então vamos. Vamos. Então vamos. É muita melodia Esse motor 2.0 a gasolina Também é top né Não tem aquele urbo bestial De um animal selvagem Mas tem o Tem o O grunido de uma águia Falando de animais De sons de animais Qual que é o som de animal da águia O som da águia É grunido É grunir Você sabia que a cobra silva Você sabia disso? A cobra silva Cachorro late Gato mia Boi muji Cavalo rilincha E a águia A cobra silva E a águia É grunir né Grunido da águia É isso? Bom Se não for alguém Fala aí pra nós Beleza? Então tá aqui ó O menino chinês já começou aqui ó Este é o menino chinês Olha aí Fazendo a higienização do ar-condicionado Este é o menino chinês Beleza? Desta maneira Nós encerramos mais um BDA a gasolina Não poderia deixar de prestigiar O nosso inscrito do canal Tsunop Fã do canal Trouxe o carro dele aqui Revisão pós-compras Revisão pós-compras Ele tá há poucos dias com esse carro Ô China Ele tá comprou o carro agora né Comprou esse carro agora né Exatamente Uma revisão pós-compra Troca dos fluidos Freio Corredentada Vazimento de água Enfim Som de bola Gostaram aí? A Gautomecânica A Gautomecânica também é carro a gasolina Vectrão Show né Esse carro ó Você botou 2.0 aí do Vectra E eu já tive um Vectra Azul Só que era aquela geração anterior Se eu achar uma foto Coloca uma foto dele agora aí Esse era um Vectra que eu tinha Esse carro Era tão bom Eu considero esse carro tão bom Que ele é um carro freio no tempo dele Porque o carro é excelente Estabilidade Show de bola A estabilidade dele é sensacional Beleza? Dessa maneira encerramos mais um vídeo do BDA Seu canal de mecânica classe A Não é só 4x4 não Não é só caminhonete não Já se inscreveu no canal? Já deu like no vídeo? Então não perca mais tempo e faça isso agora Show de bola? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito pelo seu automóvel Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho